Música Primeiramente nós vamos colocar as postas de filé de tilápia em uma vasilha Depois vamos espremer dois limões para deixar marinando E aí a gente vem com uma camada Generosa de sal É uma moqueca bem gostosa, não tem espinho, não tem osso Criança pode comer E é bem simples de fazer Nós vamos começar com um fio de azeite Depois nós vamos colocar o filé já marinado no limão e no sal No fundo da panela Depois que nós colocamos o filé de tilápia Nós vamos colocar tudo em rodela Batata em rodela Cenoura em rodela Quem gosta de legumes é uma boa pedida Tomates também em rodela Cebolas Pimentão amarelo, verde e vermelho Aqui eu usei meio pimentão Depois que nós fizemos todo esse procedimento A gente vai colocar 300 ml de água Aqui eu estou usando páprica defumada e chimichurri Mas é temperinho que você tiver em casa, você pode estar colocando, tá? Sabe aqueles temperinhos de saquinho que a gente compra no mercado ou em lojas agranés? Esse aí Eu coloco uma pitada de sal porque eu já temperei Aqui eu coloquei duas Eu já temperei o peixe com sal e limão e deixei marinando Depois eu venho com 200 ml de leite de coco Também estou utilizando 3 colheres de sopa de molho de tomate 3 colheres de azeite de dendê Quem não gosta muito do azeite de dendê pode estar colocando 2 colheres Eu também estou usando orégano fresco Mas vocês podem estar colocando em pó E aí a gente vai levar isso ao fogo E agora é só tampar e deixar ferver por alguns minutos